Salve do ceguinho! Uhul! Vamos, moleque! Melotão 17 aqui correndo, bora! É isso aí, meus amigos. Missão dada, missão cumprida. Tô aqui com o Isael, deficiente visual. Fizemos aqui 5KM. Com a galera do Pelotão 17. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi, não. Consegui fazer um treino legal com o Isael aqui. E aí, Isael, só você pra dizer como é que foi o nosso 5KM aqui. Foi maravilhoso. Gratidão ao Hélio. Obrigado mesmo, vereador Hélio. Deu essa força pra nós aqui no treino hoje. E foi muito legal. Fiquei muito feliz. Ele pegou muito rápido os comandos de guiar um deficiente visual. Puxa a cordinha, solta, dá espaço pra mim. Fecha, como é um parque meio curto, estreito, ele dava o comando, jogava o braço pra trás. Eu apoiava no braço dele, a gente corria de boa. Terminou 5KM sem parar em nenhum momento. Foi bem legal o treino. Uma satisfação muito boa. E ver como que é... Qualquer um pode ajudar a gente. Só basta em querer correr e tá aqui brincando com a gente. É muito divertido o treino aqui. Foi muito legal. Gratidão mesmo, galera. É isso aí. Muito abraço. Valeu, professor. Valeu, Hélio. Muito bem, pessoal. É isso aí. Lembrando que esporte é saúde e Cristo é vida. Vem com a gente. Um abraço. Com certeza. Abraço, galera. Um abraço.